Boa noite amigos do portal, essa é a nossa hora da Ave Maria espiritualista. Saudações fraternais. Uma ideia divina é uma semente de luz plantada em nossa alma, que floresce e transforma tudo ao nosso redor. Quando nos dedicamos a trabalhar para a luz, para o reino de Deus e sua justiça, essa ideia eleva nosso ser, trazendo saúde, alegria, força, inteligência e esperança. Alimentar essa ideia nos regenera e ressuscita, enchendo nossa vida de propósito e significado, que possamos sempre buscar e nutrir essas ideias gloriosas para que nossa essência seja um reflexo da luz divina. Deixe o seu nome nos comentários e se inscreva no canal. Posso te pedir um favor? Compartilhe este vídeo. Semeie luz, semeie o bem. Reserve a sua garrafa ou copo com água, com fé, com Deus. Jesus e Maria, vamos rezar. Senhor, que as tuas ideias divinas floresçam em nossa alma, transformando-nos com saúde, alegria e esperança. Ajuda-nos a trabalhar para a luz do teu reino, alimentando essas ideias gloriosas para que nossa vida reflita a tua divina luz. Amém. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e retime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e retime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de mãe, mas ainda amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga. Mãe, nossa Mãe, Senhora do amor, Mãe dos mil nomes. Nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.